Juba, fala pra gente qual a sensação de voltar ao esporte e voltar à sua casa, né? A gente pode falar assim. Como é que tá o teu sentimento em poder voltar ao clube que te criou no futebol? Cara, pra ser bem sincero, eu tô bastante feliz. Quando cheguei ali agora, entrei ali no CT, deu aquele friozinho na barriga, né? Lembrei de logo quando comecei a jogar, cheguei aqui no Sub-20, entrei no CT pela primeira vez. E saí agora, passei um tempo fora, né? E graças a Deus tô retornando pro clube que me revelou e tô pronto pra dar meu máximo aí dentro de campo. Como é que você avalia essa tua primeira experiência profissional fora do esporte? Bom, pra mim foi uma experiência muito boa, até por ser novo também assim, ter passado o primeiro ano profissional e no segundo ano já ser emprestado no clube de Série B. E graças a Deus por fazer um bom campeonato lá. Tava bem, graças a Deus. E agora estou aqui, né? Pra representar agora a camisa do esporte dentro de campo na Série A. Lá você fez 16 jogos, teve a felicidade também de fazer seu primeiro gol como profissional, né? Eu queria que tu contasse como é que você chega depois de uma sequência boa de jogos, né? Fisicamente, com o ritmo de jogo. E também como é que foi essa experiência de fazer o primeiro gol como profissional? Como é que foi essa felicidade pra você? Cara, sobre o gol foi uma sensação muito maravilhosa que eu senti, né? Uma coisa que eu tava batalhando bastante pra fazer, que falei pra minha namorada que quando a vó dela faleceu, ano passado, eu tava no profissional do esporte ainda, eu falei pra ela que eu ia fazer um gol e ia dedicar pra vó dela. E graças a Deus eu pude fazer esse gol, meu primeiro gol como profissional lá no Confiança e dediquei pra vó dela. E chego aqui bastante motivado pra representar essa camisa que tem bastante peso, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Ritmo de jogo, fisicamente, você tá bem, né? Já que vinha jogando lá normal. Vinha jogando, tava... peguei umas partidas agora, uma sequência boa. Fiz bons jogos e agora eu tô tranquilo, só trabalhar e representar dentro de campo agora. Como é que tá a tua cabeça pra voltar a disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro? É um campeonato mais forte, você já teve a oportunidade de disputar. Como é que tá teu pensamento nesse campeonato tão importante que é o Brasileirão? Cabeça, acho que pela questão de sair e passar, ter essa experiência fora, né? Venho um pouco mais maduro e tenho certeza que bastante motivado pra dar o meu máximo dentro de campo.